Eu já falei isso, vou falar de novo, me ofende profundamente quando eu vejo alguém de alguma forma desmerecendo o Zezé do Camargo, porque um cara do tamanho que foi o Zezé, ele é desonesto, a maneira que as pessoas abordam, às vezes, aquilo que até o tempo mesmo vai tomando, até os anos vai tomando. Isso de todo mundo, né? Eu acho assim, você é um profissional que eu tiro o chapéu, mas eu tenho certeza que quando você vai citar, você tem todo um cuidado, né? Você não chega lá de uma forma imprudente e aborda a situação. A gente sabe que ele não é o mesmo do Zezé dos anos 90 até 2000, mas ele não é e ninguém é. Entendeu? Ah, mas o Zezé não é o mesmo, sim, mas quem é o mesmo igual o Zezé? Então, acho que ainda está na hora da gente ver algumas coisas e tomar alguns cuidados. E ele não deixa de ser um grande ídolo, um grande cantor, mesmo... Eu vou no show dele e pago ele, pago pra si, de qualquer lugar. O Zezé, só a presença dele já é um negócio grandioso, né? É demais, cara. Eu fiz o Zezé uma vez e não sabia nem o que falar pra ele. Eu não sei nem se eu ofendi ele, cara. Eu tenho até medo de ter ofendido ele. Se eu ofendi, você me perdoa, Zezé. Foi nervosismo mesmo. Então, assim, tem gente na internet que fala, ah, que endeusano, cara, que não sei o que. Você me prova ao contrário, né? É. Você chega lá, me incita lá o porquê que eu não devo falar isso dele. Aham. 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 Aham.